E aí galera, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Leandro Serqueira, professor do curso Poder das Teclas e nesse vídeo nós vamos aprender 10 músicas com apenas 4 acordes, isso mesmo que você ouviu pra você que tá iniciando, isso é muito bom, já vai ter um repertório aí pra tocar então já vai deixando aquele like e bora aprender Então vamos lá Os acordes são Sol, Ré, Mi menor e Dó Passo a passo dos 4 acordes agora, vem comigo Você vai fazer isso daqui pra ficar bonito e simples e vai funcionar muito bem O Sol, você vai fazer ele aqui com nona, um Sol com nona É a tríade de Sol acrescentando o Lá, essa notinha Você pode fazer assim, às vezes você pode fazer assim É uma variação, pra você não ficar a música inteira só aqui Você pode fazer uma variação Começar a dar movimento pra esse acorde, mas vamos lá Sol Depois nós temos o acorde de Ré O acorde de Ré você vai fazer ele invertido Mão esquerda você vai pegar o Ré grave Aí você pode oitavar aqui, pegando o Ré de novo E na mão direita, Fá sustenido, Lá e Ré na ponta Utilize esse voice aí que vai dar certo Depois, o Mi menor O Mi menor você pode fazer uma tétrade aqui na sua mão direita E a mão esquerda é só pegar o grave O que é uma tétrade? É um acorde com quatro notas Tétrade, tríade, acorde com três Tétrade, acorde com quatro Então, ó Mi, Sol, Si e Ré E depois nós temos o acorde de Dó O acorde de Dó, olha só esse voice Eu não vou mudar muito aqui Eu tô fazendo o Mi menor e vou pro Dó Então pra não ficar fazendo aquele salto O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou continuar aqui Só que eu vou soltar o Mi Não vou apertar o Mi nem o Si Vou apertar só o Sol e o Ré E na minha mão esquerda eu vou fazer Dó e Dó Que dá isso daqui, ó Olha que bacana Poderia continuar fazendo o Mi menor E ainda fica mais bonito, preenche mais Então eu vou fazer uma variação Às vezes eu vou fazer assim E às vezes eu vou fazer assim Tá legal? Então, recapitulando Começa a treinar aí, ó Essa mudança Ó Ó Ó Ó Ó o Sol com nona Ré Ré maior Mi menor Mi menor Mi menor Ó o Dó O Dó E o Mi menor E o Dó Basicamente só mudou o baixo, né? Ó Tá O Mi menor você pode fazer aqui oitavando E aqui fazer a tríade de Sol Que dá também Tá legal? Então vamos lá para as dez músicas Pegou os acordes E eu vou te falar uma coisa Não julgue o cantor Se eu errar a letra Se eu errar aqui no tom Eu não sou cantor Eu sou tecladista Vou tocar e passar os acordes para vocês, beleza? Então não me julguem cantando Vamos lá Vou tentar fazer o melhor aqui para vocês Bora lá E para começar Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Quatro acordes Segunda Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Número 3 Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Número 4 Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem sem demora Número 5 Maranata Ora vem Jesus Eu quero a sua volta Eu quero a sua volta Maranata Ora vem Jesus Eu quero a sua volta Eu quero a sua volta Ficou alto hein Número 6 Vem neste lugar E enche este lugar E enche este lugar E enche a minha vida Senhor Número 7 Já quase entrando no mistério Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Número 8 Vamos lá Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Até transbordar Derrama a tua glória Derrama a tua glória Enche em mim Enche em Deus Enche em mim Enche em Deus Enche em mim Só fiz uma gracinha aqui no meio, mas continuam os quatro acordes Se quiser aprender essas gracinhas, tem vídeo aqui no canal ensinando Fazer os dois, cinco, um, menor, maior, de qualquer jeito, é só assistir E número nove, vamos lá Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é Nome de Jesus Décima e última, vamos lá Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Ainda dá pra fazer fundo de pregação Fundo pra ministração E pra finalizar, joga aqui Ó o bônus É fácil, dica bônus aí de finalização Sol na mão esquerda, sol na mão direita Aí vem aqui ó Ré, dó, lá, si E na mão direita, fá sustenido Mi, dó, ré Junta as duas Ó Galera, dez músicas, quatro acordes Vai tocando essas músicas E vai aperfeiçoando Você pode fazer essas variações Movimentar os seus acordes Pra não ficar aquela coisa Mesma coisa sempre maçante Se você quiser aprender Como embelezar os seus acordes Vou deixar o vídeo aqui de sugestão Aqui no final Vai aparecer em algum lugar Aqui na tela E assiste os vídeos Se inscreva nesse canal Pra não perder as dicas E é isso galera Eu amo estar aqui com vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Só mais um pouco